Bola com o jogador que é Netinho. Trabalhou, voltou, o desvio, dois contra um. Tomou a bola. Na pressão, chegando, ele tirando de qualquer maneira o Naka. Tomada de bola, vai fazer... GOOOOOOOL! Neto, camisa número 10. Uma bobeada do goleiro. Netinho, camisa 10. Esporte News TV, a TV que é mais você.